Olá pessoal, no vídeo de hoje vou estar apresentando para vocês o receptor Greatec Digital HD. Este receptor você encontra na Usatel, vou deixar o link na descrição desta loja virtual. Além de receptores, você encontra também cabos, conectores, tudo para os antenistas. Dá uma olhada lá na Usatel, no site da Usatel com preço bem bacana, ok pessoal? Então este receptor aqui vem com este controle remoto. Vou mostrar aqui o controle para vocês. Greatec HDTV DVB-S2. O controle. A fonte. Cabo. Audio e vídeo. E cabo HDMI. Bom, está aqui o aparelho. Ele é um aparelho bem pequenininho pessoal. Olha só. Cabe na palma da mão, bem pequeno ele. E a parte frontal. O sensor. Controle remoto. E do lado direito. A entrada USB. E você pode estar conectando o pendrive ou o HD externo. Ele grava a programação. Também você pode ouvir músicas. Pode assistir filmes gravados no pendrive. Ele é um multimídia este aparelho também. Aqui do lado de cá é a entrada da fonte. O silinho da Greatec. Silinho de garantia. Atrás. Aqui é a entrada HDMI. Entrada áudio e vídeo. Se a sua TV não tiver entrada HDMI. Pode colocar o áudio e vídeo. Porém, se tiver HDMI. É melhor você usar o HDMI. Que tem uma resolução melhor. Nas imagens em HD. E aqui. A entrada da antena. O cabo que vem da antena parabólica. Furadinho aqui. Para. Ventilação. Aqui também furado. Também. Embaixo. Tudo furadinho também. Fica bem ventilado. Em cima ele é todo fechadinho. Ele é. Bem arredondadinho em cima. Bem bacana o design nele. Beleza. Ele é DVB-S2. Ok. Pode ser usado. Tanto em banda C. Como em banda KU. Para canais abertos. Somente para canais abertos. Qualquer satélite. Porta de chave de sec. Tudo mais. Ou estar fazendo outros vídeos. Configurando ele. Ok. Hoje é só uma demonstração mesmo. Do aparelho. Esse é o Greatec. Digital HD. Que você encontra lá na Usatel. Com um preço bem bacana. Ok pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Dê o seu joinha aí. Se inscreva no nosso canal. Não se esquece de ativar o sininho. Para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho